Olá, eu sou o André, bem-vindo ao Flutrix, o que é The Last of Us, uma série do HBO Max de 2023 que tá causando muito borburinho, muita gente tá assistindo, muita gente tá gostando, muita gente tá tweetando, essa série é sensacional, é sobre um apocalipse zumbi, o fim do mundo e vale a pena você assistir, jogar também porque ela é derivada de um jogo do Playstation 3, The Last of Us. Eu vou falar um pouco sobre essa série e o que é The Last of Us, então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra conferir tudo que eu trouxe aqui pra você, no YouTube. A história The Last of Us se passa 20 anos após a destruição da humanidade, por um vírus, um fungo, que controla os seres humanos, transformando-os em zumbi. O início da história tem Joel, Pedro Pascoal, que vai perder a sua filha Sara no início e 20 anos depois vai começar essa história. Ele começa a ser um bandido, um ladrão e super assim triste, desmotivado e no meio de uma transação pra conseguir uma bateria de carro, ele quer encontrar o irmão dele que não tá no mesmo abrigo que ele. Ele vai ser contratado pra fazer o transporte de Ellie, Bella Humphrey. Uma garota de 14 anos, espoleta, que foi mordida e é imune ao vírus zumbi. Só que ele desconhece esse pequeno detalhe. Ela tem a cura da humanidade no sangue dela. Joel é contratado pra transportar a Ellie pra fora da zona de quarentena. Pra outra zona de quarentena. Só que o que acontece? Tem zumbi e os zumbis são altamente terríveis. O Walking Dead fica no chinelo pra The Last of Us. É aterrorizante. Os zumbis eles correm, os zumbis eles farejam. Tem os instaladores e tem várias outras classificações desse fungo. Que é muito chocante. Na vida real também tem esse fungo. Existe. Ele domina o cérebro das formigas e faz elas viverem de acordo com o que eles querem. Resumidamente assim. Deixa like no vídeo. É importante pra que eu venha trazer muito mais vídeos pra você sobre filmes e séries. Beleza? Uma tarefa simples. Ele era apenas pra pegar L na zona A e levar pra zona B. Os vagalumes que são os grupos mais ou menos de terrorista contra uma potência muito grande. Militar assim mais ou menos dizendo. Se eu não me engano é a Petra. Momentos brutais e muito fortes para ter sobrevivência. Então automaticamente L e Joel vão ter que se unir. E um vai salvar o outro nessa trajetória emocionante e muito boa de você maratonar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta no vídeo. Se você gostou, The Last of Us, se você já jogou, tá assistindo a série e ainda não assistiu, vai assistir. Comenta aqui embaixo no vídeo pra que eu possa saber. E deixa seu like, o mais importante. Tudo bem? Apoie o canal, seja membro do canal e maratona também. Assiste outros vídeos de filmes e séries que eu tenho dicas aqui no YouTube. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau e até o próximo vídeo.